Olá pessoal, beleza? Legando na área, a borda da nossa Start 160. Meus amigos, estou na região do Baixo Tocantins, mais precisamente na cidade de Cametá, na terra dos notáveis e é claro também do Peixe Mapará. Meus amigos, estou repostando esse vídeo aqui na plataforma em respeito aos inscritos e a você que visita a página. É um vídeo bem antigo, já quase virando nostálgico. Eu recebi um pedido de direitos autorais e a plataforma aqui me dá a opção de pôr outra música no lugar. Acabei removendo e assim bugando a maior parte do conteúdo. Porém, eu não removi o vídeo e está rolando. Vou deixar lá rolando aqui na plataforma, beleza? Então, explicando para você, vamos dar continuidade no nosso passeio pelas ruas de Cametá. Aqui já ganhou um asfalto novo, já está bem sinalizado e logo voltarei para mostrar para vocês como é que está a rua Coronel Raimundo Leão, que é uma das principais avenidas de Cametá, beleza? Então, vamos embora comigo. Segue aí, que tem muita coisa boa para a gente ver aqui pela frente. Vamos embora! Vamos lá fazer as nossas observações aqui nas ruas da cidade de Cametá. Estamos vendo algumas pessoas aí andando de moto, sem capacete. Não vejo a presença de guardas de trânsito, apenas sinalização. A sinalização tem bastante sinais aqui, não é problema. Mas essa falta do capacete me intriga bastante. Na verdade, toda a cidade do interior do estado do Pará tem essa deficiência do mau uso do capacete ou não usar o capacete. Sempre ficar desprotegido. Vamos continuar aqui pela rua Coronel Raimundo Leão, fazendo algumas observações. E logo em seguida, vamos trocar o óleo da motora, que já está batendo mais de mil km rodadas aqui no Motospeças Paiká. Depois quero ver o cascago, hein? Fix na descrição. Lembra que eu vou trocar o óleo aqui, viu? Sinal verde para nós. Vamos entrar aqui na rua de Paralepípedo, Padre Antônio Franco, e observar alguns problemas que tem nessa cidade, que é esse de chão aqui, que tem em vários pontos daquela cidade de Cametá. Oi? Onde? 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 Vamos dar continuidade no nosso passeio. E enquanto você observa a movimentação na cidade de Cametá, terra dos notáveis, vamos mandar um salve aqui para o nosso amigo Éden do Barreto Lanche, do centro de Santa Isabel do Pará. Ah, é, meus amigos. Pensa no cara bacana e pensa no lanche top que fica aí na esquina da Praça Central de Santa Isabel. Logo, logo, vou chegar em Santa Isabel para registrar tudo, registrar todas as ruas. E vou aqui para quem interessar aqui no canal, no YouTube, beleza? Também um salve, meu amigo DJ Alain Prime de Benevides. Já passei por Benevides, já registrei várias ruas da cidade, o centro, e falta chegar no Tayassuí. Conheci alguns balneários da cidade de Benevides. E o DJ Alain já se disponibilizou a me ajudar, beleza, Alain? Vou entrar em contato com você aí logo nos próximos dias aí, para a gente fazer os balneários de Tayassuí e mostrar aqui para a galera, beleza? Tamo junto, meu amigo. Abraço, valeu. Vamos turistar aqui pela Rua 13 de Maio, na cidade de Cametá. Você virando essa rua, você vai estar lá no Supermercado Guide, esquina com a Praça Central da cidade. Vamos passar direto do Banco do Brasil, onde teve aquele assalto horrível que deixou a cidade de Cametá em pânico. Vamos seguir aqui até a Praça Raimundo Lopes e entrar na Travessa Benjamin Constante. Enquanto estamos registrando as ruas de Cametá, vamos dando salvo aí para o nosso grupo Motovlogs Pará, composto aí para os nossos amigos que têm canais que filmam e registram a região metropolitana de Belém. O amigo Denis, do canal O Louro Preto, da 500Fs. Também o meu amigo Xará Leandro, da FZ21. Também para o meu amigo Maito C. Carvalho, com sua Lander Laranja 250, percorrendo as ruas de Belém. Salve meu amigo Lanco, moto, filmador. Você quer viajar de pop e não sabe? Se inscreva aí no canal do amigo Lanco. Ele que tem uma pop que percorre nosso estado do Pará, sempre grava aí na região metropolitana de Belém. E agora com a sua Start 160. Ele copiou aí a nossa estrada. Beleza, Lan? Tamo junto meu amigo, abraço. Salve também para o meu amigo Robson Yosh 10, do Rio Grande do Norte. Balmir da Pop, agora já monetizado de Palmeira dos Índios. Também Motoca Viçosa, Araújo Motovlogs e entre outros guerreiros que acompanham o grupo no WhatsApp, YouTube e seguidores. Abraço guerreiros, estamos chegando aqui na Praça dos Notáveis, na cidade de Cametá, próximo da Igreja de São João Batista. E vamos mostrar um pouco para vocês o cais da cidade, beleza? Me acompanhe. Um salve também para o meu amigo David Félix, do Maranhão. Ele e Alessandra, que formam um motocasal aí, vai percorrer as estradas do Brasil e principalmente o Pará. Olha aí, David. Essa vista aí do Rio Tocantins. Você que gosta aí de viajar e está montando a broja justamente para isso. Te ofereço aqui o Rio Tocantins, a cidade de Cametá, para quando você vir explorarmos junto essa região, beleza? Vem te embora, maninho. Valeu! Essa é a Praça dos Notáveis, a cidade de Cametá, Igreja São João Batista. E vamos finalizar o vídeo lá no barco, que foi afundado de propósito nas maias do Rio Tocantins para evitar a erosão naquele tempo da cidade. Aqui dá para enxergar um pouquinho, mas vamos chegar lá com vocês. Vem comigo e dá um confere, que o vídeo está para terminar e você não pode perder nenhum segundo desse vídeo, beleza? Para você que é de Cametá, salve para vocês. Deixa aqui no comentário. Vamos voltar em Cametá, que eu vou fazer mais ruas e bairros da cidade. Tranquilo? Quem sabe mais curiosidade, a gente tem uma playlist completa aqui no YouTube, aqui no canal. Só sobre Cametá você vai encontrar mais de 20 vídeos sobre a cidade, curiosidade, a Feira do Peixe, Vila do Joaba, interior e muito mais, beleza? Então confere aí, se inscreve no canal e compartilha com mais amigos que você conhece aqui da cidade de Cametá. Tamo junto e vambore! Valeu aí pela companhia, Deus abençoe. E vamos nessa que mais para frente tem a Vila da Baía do Sol na Ilha de Mosqueiro. Tamo junto, vambore! Vila da Baía do Sol na Ilha de Mosqueiro